Vou atrás de ti Como da sombra minha Eu não quero mandar Vou atrás de ti Como nunca ninguém foi Vou atrás de ti Como nunca ninguém foi Eu não quero Eu não quero Eu não quero Vou atrás de você Eu não quero 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 Vou atrás de ti recogiéndote la piel Voy recogiendo lágrimas en un vaso de papel Vou atrás de ti Vou atrás de ti Vou atrás de ti Já tu sabes 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 Ya tu sabes Ya tu sabes Não, 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 não